Esses caras desenganam essas pessoas que elas têm, elas têm a fé e eles estão aproveitando. Tem tudo, tem a toalhinha, tem o tijolinho, tijolinho, juro pra vocês, 150 reais, o tijolo da casa de Deus. Você fala tijolo, mas quanto é, pastor? 150. Fala, não, é um tijolinho pequenininho, que não é nem um tijolo de verdade. Fala, pastor, mas isso é um chaveiro do tijolo. Fala, um chaveiro do tijolo da representação da casa de Deus. É uma representação do tijolo. Fala, mas 150 é essa, representação. Fala, dá uma vontade de ir na uma igreja dessa e pagar esse pastor com a nota do banco imobiliário, aquelas pequenininhas. Fala, irmão, isso daqui não é dinheiro. Fala, a representação do dinheiro, pastor. É a representação. Fica com a representação do truco. Mano, porque esses caras enganam. Juro pra vocês, tudo que eu estou falando existe. Tem a fronha de Deus, tem a meia de Jesus. Mano, meia? Jesus não usava a meia, caralho. Ele usava sandália, Luiz, a sandália e meia num lugar quente e pra caralho. Não tem uma passagem na Bíblia que fala, então, Jesus disse, Maria, cadê minha meia? Estava aqui e não está mais. Agora vou ficar sem meia, né, Maria? Vós perdessem a minha meia, Maria. Mas é isso, cara, tem isso, tem toalhinha, tem perfuminho com cheirinho de Jesus. Eu juro que existe. É o Jequiti da Galileia. Perfuminho. Mano, olha o tanto de produto. É tipo...